Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com o terceiro bloco do nosso programa Não vamos perder tempo, tem muita categoria pra gente falar Por quê? Porque devido aos problemas de saúde que principalmente eu enfrentei nesse fim de semana O Eric um pouquinho também A gente não colocou os resultados É só uma pergunta, Eric, pros nossos ouvintes, você já está melhor? Não, eu tô bem O negócio foi um estresse escassetoso Mas uma pizza que desceu quadrado O Eric foi um desarrange intestinal causado por estresse E eu fui numa crise de... É, mas a pizza não saiu por baixo, saiu por cima Ah, bom, não, não, tá certo, tá certo É estomacal no seu caso Porra, é isso que eu falo Você vai comer pizza estressado, dá memes É, e outra coisa, quando vocês forem comer, tá, queridos ouvintes Nunca divulguem a comida antes de comer Dá merda É, e eu a crise intestinal, o crise de enxaqueca causado por estresse também Tudo resolvido, tudo inteiro Mas a gente vai ter que falar os resultados todos no fim de semana Então nós vamos correr e girar o Esporte a Motor em sexta marcha Eric e Carlos já preparem seus papéis Porque eu vou começar com Endurance Endurance Agora sim, Insa WeatherTech E onde não cabia mais carro O Rick Taylor enfiou a força e devia ter sido punido Sim, por muito menos já vi pilotos se lascando no Esporte a Motor E a Insa, repito, é uma vergonha Dani Cameron, Juan Pablo Motor e Simon Paginou foram terceiros colocados O Nasser Derane e o Felipe Albuquerque ainda terminaram na quinta posição Salvando alguns pontinhos e tentando o título nas duas próximas provas Na LMP2 a vitória foi de John Farano, Michael Jensen e Job Van Uyter Na GT alemã Nick Tandy, Frederic Makovic e Matt Campbell Voltando a dar uma vitória pra Porsche Porsche fazia tempo que tava meio escondido, mas venceu Terceiro lugar pra Augusto Fafus Junto com Jesse Krohn e John Edwards Estavam liderando até ter problemas nos freios Literalmente pegando fogo E acabaram... Tá pegando fogo, bicho! Exatamente Tá pegando fogo E na GT Daytona a vitória de Alessandro Balzan, Cooper McNeil e Jeff Westpall Aliás, não foi uma vitória, foi um passeio Ninguém ganharia daquela Ferrari na prova Classificação Wanderzahn de Brisco, 215 pontos O Thiago Alves falou que botaria uma comunidade no Orkut Se fosse eu tenho medo do carro 10 Todo mundo tem Taylor e Castro Neves, 207 pontos Pipo Derani, ele sozinho, 203 O Felipe Nasser tem 177 pontos Matheus Leic, 15º, com 72 pontos Ele foi oitavo nessa prova, ele correu nessa corrida Na LMP2 o líder é só o Patrick Kelly, com 126 pontos Na GT Le Mans, Antônio Garcia e Jordan Taylor, com 293 pontos Na GT Daytona, somente o Aaron Tellitz, com 228 pontos Próxima prova é Laguna Seca, dia 1º de novembro E depois disso, 12 horas e Seabring Pra encerrar o campeonato Agora é turismo Eric Von Draxler A corrida preferida do tio B Que não se manifesta nesse programa há 315 milhões de anos Eu quero que morra esse desgraçado Teve, claro Mas tem alguém aí que eu nunca ouviu falar A tal da Beth Plus Mill Que eu caguei pra ela Descorrida bosta, eu não gosto de ganhar não É, aí Parabéns Aí eu, aí o É a hora que o Eric ativa o modo Guiarados Vermelhos Parabéns pro senhor Jemio Encanto Né É, 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 é Pelo, pelo Não sei o que dá Não dá pra descrever o adjetivo Não dá O animal conseguiu a proeza de bater na volta 31 E nem no top 3 ficou na tabela final Ele era o vice-líder Por causa da batida Ele era o vice-líder Ele fez o Cradle Lounds não correr a corrida E bateu sozinho Não teve culpa nenhuma Ele bateu sozinho Lá em cima no morro E acabou caindo pra quarto no campeonato Parabéns Você é uma anta JR da vida Seu bosta E, claro, a chuva, né Que resolveu participar da corrida A partir da volta 53 Mas a corrida é vencida Por Shane Van Giesbeg Em seguida E Guy Fender Seguido por Cameron Waters E o Will Davidson E o terceiro colocado Chaz Mostad E Warren Love A classificação final Já tá pra lá De decidido, né O McLaughlin já tinha Fechado o ano Agora com 2.576 pontos Cameron Waters Fecha Pega a baixa posição Com 2.125 pontos E o Shane Van Giesbeg Em 2.095 pontos Pega a Medalha de Bronze E a Medalha de Bronze A gente Deixa quieto Quem gosta de ganhar Medalha de Bronze É BR Exatamente Mas tem muitos Que valem a pena Realmente Tem muitos Que valem ouro Carlos Carlos Dá pra desbotar O microfone Por causa dos doguinhos Dá, dá sim Dá sim Por causa dos massacotes Que um tá Um tá tentando Pegar o outro aqui Vamos sair da Austrália Vamos pra Bélgica Que teve DTM em Zolder Onde o vencedor Da prova Foi René Rast Seguindo de Robin Price E terceiro Ferdinand Habsburg Da família real Austro-Húngara Que até que enfim Apareceu na vida, né É ruim pra caralho Dinheiro Tem que fazer valer Certas horas, né Até que enfim, né Ufa Corrida número 2 Vencida por René Rast Nico Miller em segundo E o troféu nosso De toda semana Em terceiro Troféu Robert Kubica Veja só Classificação geral René Rast 304 Nico Miller 285 Robin Frey 263 Próxima etapa A final Hockenheim No fim de semana Do dia 8 de novembro É isso aí Encerrando o giro Do turismo Agora eu vou falar Da Copa HB20 Duas corridaças Eu adoro as transmissões Da Copa HB20 Eu acho sensacional É... Luke Monteiro Diferenças à parte Pra mim É um dos maiores narradores De esporte a motor Que existe aqui no Brasil E merecia uma chance Em alguma Televisão Ou rádio top Vamos lá Rafael Abate Venceu a primeira prova Com Beto Cavaleiro E Bruno Testa Completando os três primeiros Na Super O vencedor foi o Marcos Índio Em décimo quarto Na segunda corrida Diego Ramos Conseguiu sua primeira vitória Com Luiz Senna E André Bragantino Fechando o pódio Antônio Junqueira Vencendo na Super A classificação do campeonato Tem Diego Ramos Com 95 pontos Rafael Abate Com 94 Edgar Favarim 83 pontos Na Super O líder É o Edgar Colar Amino Com 115 pontos A próxima prova A confirmar Não sabe se vai ser em Curitiba A confirmar Dia 8 de novembro Agora É hora da gente ir para os monopostos Monopostos De novo com o Eric Vamos lá então Teve a Super Fórmula Em sugo Né É Com A vitória de Nick Cassidy Seguido por Ryo Hirakawa E Naoki Yamamoto Fechando o pódio O Célio 7 Câmara Não terminou a corrida E eu quero que ele se lasque Não Eu não quero não Sabe por que Eric? Porque ele fez a pole Na primeira corrida dele No Super Fórmula Ele fez a pole Ah cara É sensacional Tô polado Ainda mais numa categoria Tão É tão top Porque quem desmerece A Super Fórmula Ó Na boa Não conhece de esporte a motor Não Quem desmerece a Super Fórmula Tem que apanhar Velho Sim É aquela parada O pessoal fica falando Ai Porque as categorias boas São as categorias De Fórmula 1 Ou Fórmula Indy Essas categorias Que tem Bop Eu não conheço Super Fórmula Pra que tu por que ele Vê essa porcaria É vai ver Não vê Casal seu Dana Eu É ridículo Pois é Classificação Eric Classificação Oriô Hirakawa 51 pontos LickCast De 36 Kenta Yamashita E Hiroki Ishiura Empatados Com 21 pontos O Sete Câmara Na décima Sexta posição Aparece com 3 pontos Próxima etapa Em Autópolis No dia 15 de novembro Outro circuitaço também Hora dos caminhões Campeonato muito reduzido Da Aero Truck Racing Sim Mas teve prova E um Garo Ring Carlos Se os carros da WTCR Tiveram um desempenho Maravilhoso lá Imagina os caminhões E um Garo Ring Você viu os melhores momentos Das provas Carlos Pega pra ver depois É sensacional Cara Um Garo Ring Só não dá certo Com a Fórmula 1 E sabe-se lá porquê Porque Nos dias atuais Porque antigamente Vidman Seu sendo 89 Era legal Mas vamos lá Classificação Das quatro provas Que teve lá Em um Garo Ring Primeira prova Adam Laco Vencendo com Norbert Kiss Em segundo E Joaquin Han Em terceiro Prova dois Norbert Vamos lá Norbert Kiss Vencendo com Adam Laco Em segundo E Theo Calvé Em terceiro Prova três Adam Laco Vencendo com Norbert Kiss Em terceiro E Joaquin Han Em terceiro E na prova quatro Norbert Kiss Vencendo Joaquin Han Em segundo E Anthony Yanieck Em terceiro Classificação Kiss com 92 Laco 86 Seguindo ali perto E Han Correndo por fora Com 72 Próxima etapa Mizano Cara Imagina esses caminhões Em Mizano No fim de semana 14 e 15 de novembro Fim de semana Inclusive Que vai decidir O campeonato Como eu falei Campeonato Muito reduzido Está acontecendo Só para dizer Que aconteceu Uma temporada 2020 E provavelmente Eles tentem salvar As etapas De Harama E de Most Para o ano Que vem Mas só para poder Dizer que teve A princípio Mizano Encerra a temporada O que é um pecado Realmente Vamos agora Para o Motociclismo Novamente Motociclismo MXGP Eric Vamos lá MXGP Eu sempre Lê errado Esse troço aqui Temos A etapa De Lomel Grande Fêmea De Flanders Não Não é Aquele vizinho Chato Do Homer Com a primeira Corrida Vencida por Gotier Polan Seguido por Tien Gajer E Jorge Prado Segunda Corrida Vencida por Tien Gajer E o pódio Fui completando Com Roman Febre E Jeremy Sewe Classificação Do campeonato Tien Gajer 4,88 Antônio Cairoli 4,40 Jorge Prado E Jeremy Sewe 4,29 Próxima etapa Em Lomel Etapa dupla Aliás Que é o GP De Nimbug E o GP De Lomel No dia 21 E 25 De Outubro Também conhecido Como daqui a Duas semanas Não Vai ser prova Na quarta E no domingo Então Duas semanas Tipo o que eu falei Semana que vem E Semana que vem Semana que vem Semana que vem É o que a Fórmula 1 Devia fazer Fazer provas seguidas Eles não vão esperar Duas semanas Para fazer as corridas Todas Fez uma agora Domingo Quarta E domingo De novo Você que está ouvindo Pela rádio Esportes Net Já vai ter corrida Mas a gente vai Citar tudo Na semana Na semana seguinte Se o Rodrigo Não tiver morrido Até lá Exatamente Não Programa vai ter De qualquer jeito Você morre agora Que não tem programa Mesmo na branca Deixa Ah Tuberculose Manda lembrança Ah meu Deus do céu Vamos para o Rally Rally Eu mereço Eu mereço Queridos ouvintes Carlos Fia Rally Cross Sim Fia Rally Cross O circuito de Montmeló Em Barcelona Para alguma coisa Presta Antes Sim Antes disso Não se morra Rodrigo Vamos lá Sou filho da véia Fica tranquilo Carlos Luiz Américo Já dizia Eu sou filho da véia Vamos lá Prova número 1 Vencida por Tim Hansen Segundo Johan Christopherson E terceiro Por Kevin Hansen Kevin e Tim São parentes Eric Sim São irmãos Caramba Tudo em família Então na bagaça Tudo em família Até o domínio Na categoria Prova número 2 Sim Johan Christopherson Vencendo Com Tim Hansen Segundo E Anton Marklund Em terceiro Classificação Pô Só tem sueco Nessa bagaça Mano Só países nórdicos Liderando a bagaça É Na No 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 Eurotruck Você falou de dois domínios Carlos Na Eurotruck Só dá os pilotos alemães E os do leste europeu Hungria República Tcheca Eslováquia E os Cambá 4 E no Fiat Rallycross É só os nórdicos Sim Vamos lá Christopherson Liderando Com Quer dizer Christopherson Com 193 Extron Com 168 Tim Hansen Com 140 Próxima etapa Spa Francochã Sim Tem um circuito Novo lá Caramba O circuito Do Rallycross No Spa Vamos lá Exato Spa Final de semana 21 e 22 de novembro Spa Tá chique Vai receber o Fórmula 1 Vai receber o Fiat Rallycross E vai ter Alguns estágios Do Rally WRC O Rally Pre Vai passar por lá Um pouco Vai começar lá Você é maluco É, eu acho sensacional Show de bola Vamos 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 né Entre mortos e feridos Terminamos todo o giro Das principais corridas Desse fim de semana Rodrigo Faltou a Porsche Cup Vai te catar a Porsche Cup Que nem o site está atualizado A corrida foi no sábado E não atualizou o site Então vai ficar sem ser dito Não vou me estressar com isso não Quem perde é quem gosta de Porsche Cup Cobre a categoria lá Tem dinheiro a rodo Não tem dinheiro para botar a ordem Na porcaria de um site Vocês estão de sacanagem com a minha cara né Personagens da história Os grandes nomes do esporte ao motor Agora no quadro Personagens da história Personagens da história Contigo Carlos Tá, vamos lá Gente, pra quem já leu o livro do Ayrton Senna Que o Ernesto Rodrigues fez né Aliás, Ayrton Você já conseguiu terminar de ler esse livro? Cara, o livro Cara, eu não tô achando mais o livro Ele tá aqui em casa É porque ele foi pra Cavalcante Voltou pra cá E tá arquivado aqui em casa Onde? Eu não sei A gente tá aqui em casa É tudo que eu sei Eu só li o primeiro capítulo Depois não consegui mais pra ler É fogo, cara É fogo Isso porque o presente Foi concedido em 2017 Saca só, galerinha Pois é Exatamente Eu tô em débito com isso Não é débito não É só trollagem mesmo Tá em casa Mas vamos O livro Eu vou pra Cavalcante Vou botar em casa Faço certa parte do livro Falando que o Ayrton Senna Em um dos campeonatos da Fórmula 3 Em inglesa O pai dele falou assim Beleza, volta pra cá Você vai trabalhar comigo No material de construção Ele trabalhou por algumas semanas Mas Todo mundo olhou tipo Mano Volta Volta que você vai Vai dar fruto lá Aconteceu o contrário Com esse personagem A gente tá falando de alguém Que em algum momento da sua vida Seja você, sua esposa Seu filho Barra, filha Crush, etc Já usou coisa da família dele A gente tá falando de Pedro Bartelli Pedro Bartelli foi um piloto brasileiro Promissor no início dos anos 90 Que ganhou Ganhou bem na Fórmula Ford Foi campeão da Fórmula Chevrolet Chegou na Fórmula 3 Sul-Americana Começou a mandar bem Ganhando prova até Até que no final de 90 e Deixa eu ver O ano certinho 98 No meio pro final de 98 Eu ia morrer Sem saber que esse cara existe Mas ok Não entendi Eu ia morrer Sem saber que esse cara existe Mas ok Sim O cara tinha um futuro promissor Cara E aí a família Deixa você Amiguinho Só pra parar um tempinho De correr Pra tocar os negócios Com a gente Não beleza Eu vou ajudar a família Só que eu vou ajudar a família E ele parou com Parou com o mundo das corridas Pedro Bartelli O sobrenome dele É um tal de Grandene Ai Carlos O que é Grandene? Grandene é a família Detentora da marca Vulcabras Raider A Valeia Essas paradas aí Cara Quem nunca usou um chinelo Da Grandene amigo Se mata Eu já usei Seja quando criança O chinelinho do Ben 10 Seja quando o adulto Aquele Raider De De Não é de tira Aquela de De Batano Pra cobrir parte do pé Dá um chulé Ou então as mulheres Com azaleia Eu tive problemas com o Raider O Raider me dava um chulé horrível Cara Um Raider Eu tenho um caos Que assim Esse aqui Esse aqui Quando o mais novo Já vai descrever E na escola Teve concurso de poesia Eu ganhei concurso de poesia Na escola E aí cara Eu tinha dois Raiders parecidos E minha vizinha Que tinha telefone Me avisou Olha cara Você ganhou concurso de poesia Vai lá na escola Que vai ter premiação Eu peguei o chinelo de um pé E o chinelo do outro Boa Na escola Tá lá a foto Eu recebendo a premiação Um pé de um chinelo E um pé de outro Queridos ouvintes Fazer uma votação Quem é a favor do Carlos Divulgar essa foto Nas redes sociais Pode votar lá Depois o pessoal Fica me zoando Porque eu fico usando Um austar vermelho e um azul Mas ok Cara Pra essa foto Eu tenho que Eu tenho que ir na escola E isso foi E isso foi lá Pra mil novecentos e noventa e sete Entreguemos a idade Carlos A escola não existe Entreguemos A escola Não A escola existe Aqui na época A escola tinha sala de lata Hoje tem sala de alvenaria Aí sim Né Deu uma evoluída E cara Olha Era um menininho feio Magrinho Dentro do sino Também Que hoje não mudamos Hoje não é mais dentuço Mas continua feio E também não é mais magrinho Ali se discorda Carlos Né Mas então gente A gente tá falando aqui Desse piloto Um talento perdido Que É um Bom Esse pode ser A gente pode dizer Que é um seno Às avessas Né Porque Ele acabou ajudando A família Mas tinha um futuro Promissor pela frente A família Grandene No fim dos anos 70 Até início dos 90 Tanto o pai dele Pedro O tio dele Que é o Alexandre Também Teve uma carreira Boa Na Fórmula 2 Brasileira No campeonato de marcas Pilotando Escort Fórmula 1 Fundo também Mas aí pra poder Manter os negócios Na época E continuar Uma marca consolidada O Pedro Deixou O Esporte ao motor Pra dedicar A empresa E isso é mais comum Do que a gente imagina Vários talentos Sim Indo pra áreas Que a gente nem imagina A gente falou mesmo Aqui no programa Do Thiago Medeiros Que virou piloto De helicóptero Em Dubai É o Gujalmin O Gujalmin O André Ribeiro Ah mas o Gujalmin Não era Não largou a carreira Virou um talento Ele andou É o Gujalmin O Gujalmin Chegou na categoria máxima Né É É o Gujalmin Já O André Ribeiro Também Teve uma longa carreira Poderia ter Tido mais alguns anos Chegou numa categoria Máxima Também né O Diniz Pedro Paulo Diniz Mas esse se aposentou Assim como o Raul Boez E foram pra áreas Completamente diferentes O Boezo virou DJ Caraca É E o Pedro virou Fazendeiro De produto orgânico De mão cheia E o Raul Boezo Toca música No No instrumento Lá mesmo Na mesa Não é igual o David Guetta Que grava no pendrive Tá Tretas hein Tretas não Quem vai assistir um show dele Em Recife Sabe do que eu tô falando Vamos pro intervalo então Pessoal Eu não vou falar de música Não é programa de música É programa de esporte ao motor Até porque as músicas Estão quase cortando Todas aqui É exatamente Tem que trocar um monte de música Mas fazer o que A vida é assim Se é pra o bem de todos E felicidade geral da nação A gente troca as músicas É Intervalo Claro Daqui a pouco a gente volta